Fala aí galera, Jorlantino na parada, mais um dia, hoje não teve café da manhã, mas vamos supor que isso aqui seja o lanche da tarde, foi mais um dia de treino de perna, Freak Leg Day, então esse é o retorno depois da volta de Brasília, foi muito gratificante, foi muito bacana o evento, quero agradecer a todo mundo, a equipe do Team Olympia, agora Jorlantin, também a Team Olympia, fazendo parte dessa equipe com grandes profissionais, agradecer ao Gustavo pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e estar dando o meu melhor para poder estar representando essa equipe, agradecer ao Eduardo também, Eduardo Corrêa que me permitiu estar dando a palestra do Eduardo dele, passando um pouco da minha experiência, das técnicas de treinamento, também dessa minha vivência aí, um pouco falando do sistema do Denis, do Super Slow, enfim, acho que a galera gostou muito, espero estar voltando em breve para Brasília e quero agradecer a galera também no café da manhã que acompanha todo dia e que quando fica um dia sem já fica louco, então assim, obrigado, show de bola, porque acho que o motivo maior de eu estar fazendo são vocês, né, eu estar tentando passar o conhecimento, passar a informação, passar tudo que incorpora a minha rotina, né, e estar agora também futuramente agradecendo os colaboradores, os patrocinadores, enfim, a toda essa galera que vem me apoiando aí e colaborando com o meu sucesso. Como eu disse, acabei o treino agora de perna, eu acho que é um treino um pouco mais técnico, né, eu estou tentando, vou começar a trabalhar um pouco, dar uma variada um pouco no treinamento, claro que sempre o meu estilo all day não adianta, não tem como, né, mas pude estar revendo um pouco o conceito, né, lá com a galera do Team Olympia, né, conversei muito com o personal lá que me deu o treino e foi muito gratificante, foi muito bom, né, o Thiago Ares, dar um abraço para ele aí, não sei se ele vai ver, mas um abraço para ele, né, e utilizamos muita técnica, muita contração, que geralmente é feito no meu estilo de treino, só que é uma coisa muito mais explosiva, então, assim, acaba trabalhando muita potência e força, né, só que foi que nem a gente estava tentando conversar, como agora, entrando nessa fase do pré-pontos, divisando o ar no dia o raio, então vamos tentar canalizar um pouco mais o movimento, como tentar esmagar mais a musculatura e tentar isolar um pouco a parte do treinamento para tentar estar consertando alguma coisa e estar dando prioridade e alguma ênfase muscular, né, mas como eu disse, eu vou continuar mantendo o meu estilo, até porque eu até comentei isso, nós conversando, a gente conversando lá em Brasília, eu sempre digo que o treino, ele é muito instintivo, de acordo com a característica da pessoa, então, eu sou um cara muito explosivo, sou um cara que gosta dessa adrenalina do treino, da emoção, da repetição máxima, de estar sempre dando gás, né, então, treinar lento, aquela coisa mais devagarzinha, mais concentrada, eu, particularmente, às vezes, acho um saco, apesar de achar super necessário, dependendo do tipo de prioridade que você quer dar no seu treino, então, vamos supor, não adianta você que tem alguma patologia, querer treinar um hardcore, que você vai se fuder, que você vai se estourar todo, então, dependendo da técnica que você use, do jeito que você treina, você vai estar resguardando essa articulação, que no caso, de repente, pode estar comprometida, que está atingindo a musculatura, se fazendo um treino mais inteligente, mais consciente, né, mas a galera que gosta do estilo all day, do estilo de treino hard mesmo, tipo, aquele estilo foda-se, né, tem que saber que, tem que ter consciência pra isso também, não é só chegar, empurrar e pronto, acabou, né, eu, pra realizar esse tipo de treino, já tenho 14 anos de estrada e tenho uma estrutura, então, assim, ah, porra, não tá errado? Não, não tá errado, senão não estaria do jeito que eu tô, né, senão não seria campeão do Arnold Classic, então, assim, claro que o tipo de técnica, ele é válido pra você poder ajeitar e dar alguma prioridade, dar alguma ênfase, não que eu vou adotar isso a minha vida inteira, até porque eu não consigo, eu sou muito claro, eu sou muito sincero, né, eu sou um cara inteligente ao ponto de aceitar adaptações novas, mas não de mudar tudo, né, tanto que no DVD o all day justamente fala sobre isso, né, eu tava fazendo um treino muito mais técnico, muito mais, é, sem adrenalina alta, como eu sempre fiz a minha vida toda, então, quando eu voltei de Ohio, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o treino, né, voltei pro Brooklyn, que é onde eu tô, tô aqui na porta, né, e quebrando tudo, né, fazendo o passar do meio da rua, desviando do caminhão e fazendo lag, desculachando, agachando, extensora sem repetições, enfim, então, foi o que me fez ser campeão, então, assim, é, aldeia, neguinho, né, mas foi como eu disse, existem técnicas, existem variações de treinamento, e acho que assim como eu, cada um de vocês pode ser adaptáveis a certo estilo de treinamento de acordo com a necessidade de prioridade de cada um, não só necessariamente tem que mudar porque é certo ou porque é errado, e sim quando é necessário, né, o cara que é inteligente, ele sabe abordar todas as técnicas e saber variar de acordo com a necessidade dele do momento, não adianta querer treinar hardcore no momento que não se deve treinar hardcore, no momento que, de repente, você não tem nutriente pra isso, ou você não tá, é, disposto pra isso, bom, então a sua articulação não permite isso, né, então, fiquem sempre atentos nisso, porque pra ser aldeia tem um preço muito alto, né, porque ser aldeia não é só levantar peso pesado, ser aldeia é você fazer isso todo dia, é você ser, é você insistir, é você ser coerente com as coisas, é você estar sempre focado, independente da situação, o ser focado não quer dizer que vá treinar pesado sempre, mas você vai estar sempre dando o seu máximo, todo dia, aldeia, né, então, assim, é isso, eu não queria deixar esse dia passar em branco, eu não consegui fazer o vídeo de manhã, porque, infelizmente, meu telefone acabou descarregando, eu fui fazer comida, enfim, é aldeia, não adianta, eu sou como vocês, às vezes eu esqueço também o telefone, fico fodido, vou na correria, fazer comida, fazer as paradas, e é isso, né, já vim logo pensando no meu treino, como eu disse, fiz um treino um pouco mais técnico, mas com contração, foi bem bacana também, né, até porque eu vim sentindo um pouco de dor no joelho, depois daquele agachamento de 250 quilos, mas, enfim, já estou recuperando, daqui a pouco já estou explodindo de novo, mas, enfim, é isso, queria agradecer a todo mundo, hoje eu vou dar uma parada para ler os recados, ler os comentários da galera, dos outros vídeos anteriores, eu vi que teve gente que botou textos enormes, né, e eu só tenho a agradecer, porque vocês fazem tudo valer a pena, né, então, assim, o pessoal pediu para falar um pouco da agenda, vou tentar ser breve, né, dia 7, Campinas, dia 15, acho que São Paulo, né, em janeiro, a gente está ajeitando ainda para janeiro, mas acho que depois indo para Goiânia, não sei, enfim, de repente esse ano eu já volto em Brasília, agora, está difícil, né, não tem nada muito concreto, mas dia 9 aqui no Rio, né, é a inauguração de uma loja, acho que no Nova América, no North Shopping, não sei, o pessoal do Rio fica ligado aí, e é isso, assim que eu souber tudo direitinho, eu vou passando para vocês, a gente vai interagindo e vai chegando num denominador comum, está chegando camisa nova também, o DVD ainda está naquela agitação no DVD, né, estou fechando a capa agora, graças a Deus, né, porra, tudo comigo é assim, é um passo de cada vez, é foda, né, então, estou finalizando isso aí, mas pode ter certeza que eu vou deixando vocês à parte de tudo, né, o pessoal que já fez depósito, já está tudo conferido, está tudo certo, está lá o dinheiro, graças a Deus, e assim que sair, já estou encaminhando para vocês. Tem um videozinho, né, não sei se vou botar agora ou se boto depois, né, só do movimento que eu fiz hoje, um agachamento de uma máquina parcial, bem bacana, então, assim, é isso, né, sem mais, sem menos, mas sempre all day, valeu, neguinho, então é isso, mandar um beijo para a mulherada e um abraço para a garotada, valeu.